Hoje eu quero falar sobre gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? É uma técnica que explora a parte psicológica das pessoas na hora de uma negociação. Fala, galera da Crimer! Tudo bom, pessoal? Olha, hoje eu vou falar sobre gatilhos mentais. Para você que está chegando agora aqui no canal e não me conhece, eu sou o Carlos Fortes, aparecendo especialista em vendas de peças e serviços automotivos. E você quer aprender a vender mais, você quer ter dicas de gestão e também aprender a parte técnica de instalação de radiador e componentes para o acondicionado? Aqui é o canal. Então já aproveita, se inscreve nele, ativa o sininho para receber as notificações. Toda semana você encontra tudo novo de valor para você e interage conosco através dos comentários. Hoje eu quero falar sobre gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? É uma técnica que explora a parte psicológica das pessoas na hora de uma negociação. São terminologias e procedimentos que você utiliza para ajudar o seu cliente a tomar a decisão com muito mais rapidez. Sem contar que você consegue acessar as emoções do seu consumidor. Então, bora lá, que eu quero te passar cinco técnicas para você usar aí na sua oficina. Gatilho da escassez. Essa técnica é muito importante, ela é muito boa. Por quê? Porque ela cria um senso de urgência junto ao seu cliente. É muito importante que quando você tenha poucas peças no estoque, ou quando você tem poucos horários na agenda disponíveis para atender o cliente, que você utilize desse gatilho. Falando para ele, olha, fulano, eu consigo te atender só segunda ou terça. Essa semana é só isso que eu tenho. Olha, fulano, eu só tenho mais duas peças no meu estoque. Então, se tu quiser, realmente quer fazer o serviço, quer fazer o trabalho, quer comprar o produto, eu consigo. Eu ainda tenho essas duas peças à disposição. Obviamente que procure utilizar o gatilho da escassez se realmente aquele item está escasso. Não trabalhe mentindo para o seu cliente. Eu costumo falar que a mentira tem pé na puta. Seja sincero, seja honesto, seja ético. Ok? O segundo gatilho, prova social. Quando você consegue mostrar para o seu cliente que outros clientes estão satisfeitos com o seu produto e serviço, essa demonstração acaba sendo uma prova social. Ou seja, não é só você falando que você tem qualidade. E sim, são pessoas falando que o seu produto e que o seu serviço possuem qualidade. Então, aproveite para explorar. Se você tem clientes que têm a habilidade de gravar vídeos, peça para ele gravar um videozinho falando de como é que foi a experiência dele na sua empresa. Como é que ficou o índice de satisfação dele com relação ao serviço e ao produto que ele adquiriu. Se você tem um negócio já cadastrado no Google Meu Negócio, peça para o cliente avaliar você no Google Meu Negócio. Isso também é uma prova social. Quanto mais opções e mais canais você tiver de pessoas falando bem de você, melhor vai ser para o seu negócio e, consequentemente, você vai vender mais. Reciprocidade. Reciprocidade. O que é esse gatilho? O gatilho que você faz é com que o cliente tome a decisão dando alguma coisa para ele. Por exemplo, um brinde. Você sabia que uma caneta, uma camiseta, um boné, qualquer brinde, seja lá qual for, ele tem um impacto de criar essa reciprocidade? Quando você gera uma gentileza para o seu cliente, a tendência desse cliente é ele retribuir aquela gentileza da qual você gerou nele. E como que ele retribui? Comprando com você. Por isso que é importante você ter uma recepção bacana, um cafezinho, uma aguinha. Você disponibilizar a senha do seu Wi-Fi, você criar um ambiente que vai dar aquele aconchego. E, consequentemente, esse cliente vai ficar tão contente com a experiência, tão feliz com o que você proporcionou para ele, que ele vai querer retribuir, como que ele retribui? Comprando e indicando novos clientes para a sua oficina. O quarto gatilho, histórias, existe no processo de vendas, uma terminologia utilizada, storytelling. O que é isso? Desenvolver o hábito de contar histórias. Quando você conta histórias, e principalmente aquelas histórias que vêm de encontro ao que o cliente está vivenciando, essa história vai fazer o cliente conectar com você e, consequentemente, ele vai optar por comprar para a sua empresa. Por exemplo, o cliente está na dúvida de utilizar uma determinada marca, está na dúvida de fazer um determinado serviço. Você pega uma história que aconteceu real, de novo, não trabalhe mentindo para o seu cliente. Pega uma história que aconteceu real com outro cliente da sua empresa e conte. Olha, Sr. João, nós temos aqui o cliente de São Paulo e ele também estava na dúvida de fazer a limpeza do sistema de arrefecimento. E nós fizemos o trabalho para ele, foi desmontado todo o seu sistema, foi utilizado produtos de qualidade, água desminarizada, e ele saiu super satisfeito daqui. Isso realmente é um receio que as pessoas têm, mas esse cliente, assim como os demais, outros que estão fazendo o serviço, ele sai daqui super satisfeito. Ou seja, quando você conta uma história, e principalmente essa história real, você vai conseguir criar uma conexão e a tomada de decisão desse cliente aí vai ser muito mais ágil. Quer ver um exemplo que eu utilizo para vender as minhas palestras e treinamentos? Eu costumo fazer a seguinte analogia. Sr. João, imagina você tendo um Fusca. Eu adoro Fusca. Inclusive, estou restaurando um daqui, uns dias eu vou mostrar aí. Você tem um Fusquinha. E esse Fusquinha você vai viajar até o litoral. Com esse Fusca, você faz um tipo de viagem, sim ou não? Ah, sim. Agora imagina que eu lhe desse uma BMW, que eu lhe desse um carro top, um carro assim, premium, para ir para o litoral. A sua viagem mudaria, sim ou não? Com certeza mudaria. Ambos levam para o mesmo destino, porém um com muito mais qualidade e conforto do que o outro. Então, quer dizer, você fazendo o serviço aqui conosco, eu tenho certeza que o serviço vai ficar BMW. O seu carro vai ficar com muito mais qualidade, com muito mais certeza, que realmente não vai dar problema. E o senhor vai ter segurança e tranquilidade depois que a gente fizer o serviço no seu veículo. Ou seja, você utiliza de analogias para conseguir fazer com que o cliente venha tomar a decisão e ele entenda através dessa analogia que você está dizendo que você tem qualidade. Porém, você contou isso em forma de uma história. E existem tantas outras analogias e histórias que você pode contar para o seu cliente. Mas, sempre reforçando, sempre agir com integridade e na lisura. Nunca com mentira, nunca com enganação. Bom, e o quinto gatilho mental, mas não menos importante, mas antes, já te escreveu? Hã? Já deixou o teu like aí? Está gostando da dica? Quer comentar aqui embaixo para nós o que você achou? Coloca ali, eu quero saber. O quinto gatilho mental é o gatilho da autoridade. Você sabia que as pessoas compram de quem elas confiam? Por exemplo, se você tem uma dor no peito, vamos supor que está doendo ali na altura do seu coração. E você precisa procurar um médico. Quem você procuraria? Um clínico geral ou um cardiologista? Com certeza um cardiologista. Por quê? Porque ele é especialista. Você, na sua empresa, também precisa se tornar especialista. E como que a gente se torna especialista? Como que eu me torno autoridade numa área? Trazendo conteúdos que venham de encontro àquela assunto que você faz aí na sua oficina. Ou seja, trazendo dicas, trazendo informações relevantes para o seu público, gravando vídeos como esse aqui, ou até criando um canal no YouTube ou qualquer outra rede social com conteúdos. Todo esse movimento que você faz, falando em cima do que você desenvolve e aplica na sua oficina, vai fazer com que você vire autoridade. E uma vez que você vira autoridade, consequentemente o cliente passa a confiar mais em você e automaticamente ele leva o seu veículo para fazer serviço aí na sua oficina de olhos fechados, como se diz. Ok? Eu espero que você tenha gostado. Na próxima semana tem mais dicas aqui no canal da Crimer. Te esperamos. Um forte abraço e faça aquela lembrança que sempre é. Tudo é venda! Tudo é venda! Tchau! 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 Tchau!